Tudo bem? Dói. Não vou nem perguntar, né? Se a guitarra risca. Não, o citador disse aqui, onde que eu vou? Vai comigo. Isso aqui não deixa em casa de jeito nenhum. Tá certo. O que que eu posso te ajudar? É porque o pessoal tá questionando aí, que eu não presto atenção no que eles estavam passando lá durante o ensaio, que eu fico muito sofocado aqui nas coisas que eu tenho que fazer. Aí, não, enchendo o saco, eu tenho que tirar o solo aqui, sério. Você acha que um solo desse é fácil? Então, seria uma questão de concentração. É, é, concentração. Certo. E aí, isso tem sido relatado em outros locais, por pessoas da sua família, seus amigos. Ei, aqui. Ei, eu preciso continuar. Rapidinho, ei. Qual que foi a pergunta? Olha, tem algumas medicações muito boas, assim, no mercado, e eu vou te encaminhar pra um colega meu, um especialista excelente, tenho certeza que você vai gostar do atendimento dele, especializado em guitarristas, inclusive, tá? Uma de pirona aí, de seis em seis horas, caso você sinta algum desconforto, alguma coisa. Ok? Aqui. Ei. O que que é pra fazer? Você chama o próximo paciente pra mim, por favor? Chamo, chamo. Obrigada. Pode?